Bem, ouvindo tudo isso, parece que o plano é perfeito. Mas, integrantes de diversos movimentos sociais participaram de um protesto contra as internações e dependentes químicos na manhã desta segunda-feira. A manifestação ocorreu em frente ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Os manifestantes defendem que há outras formas de tratamento humanizado em que o governo do estado de São Paulo poderia investir. Fala aí, por que vocês estão participando desse ato hoje aqui? Então, mais uma vez, a gente vem aqui em janeiro responder a uma nova ação autoritária do governo estadual de São Paulo e novamente utilizando a questão das drogas para interesses políticos e econômicos outros. Essa população esteve abandonada até agora. De repente o governo se interessa por elas, a véspera das copas está na cara que é uma faxina social. A gente precisa fazer a ligação em o que é realmente problema de abuso de drogas e, nesse caso, ele tem que ter tratado, primeiro de tudo, de forma voluntária e, segundo, primando pelos preceitos da redução de danos, pela autonomia do indivíduo, por um tratamento mais a longo prazo, que envolva a comunidade, que não seja manicomial, etc. A internação compulsória está prevista na lei 10.216. Essa lei prevê que a internação deverá ser feita apenas em último caso. O que eles estão fazendo é adotar a internação compulsória como primeira medida possível e com um fim político muito claro, que é a higienização. É tirar as pessoas que vivem na rua para poder aproveitar projetos imobiliários e especulação imobiliária, enfim. A guerra contra as drogas é uma guerra contra os pobres. Comenta para a gente essa frase. Então, isso é evidente. Ou seja, fica muito claro pelas políticas proibicionistas de suposto combate às drogas que elas não têm como alvo as drogas. O alvo da guerra às drogas são pessoas. E são pessoas pobres, negras, a maior parte delas jovens. Então, o combate às drogas é utilizado como desculpa para encarcerar, para segregar e até mesmo para assassinar esses setores que estão incomodando aí, estão incomodando o poder dominante na nossa sociedade. E eles estão agora usando o pânico moral em relação ao crack para impor retrocessos nas políticas sociais. A questão é a maneira como está sendo feita. É uma maneira traçada só pelo viés da justiça. O conselho não foi ouvido. Os conselhos que deliberam sobre a política pública, sem discutir com a sociedade. E aonde que o Estado recebe suficientemente milhões da sociedade para que seja recuperado uma verdadeira saúde, que é o direito do nosso cidadão, na verdade ele vai fazer o contrário. Isso chama-se usurpação dos nossos direitos. Por exemplo, tem um usuário de crack, aí o pessoal da internação compulsória vai lá pegar ele para levar para um tratamento. Eles vão estar com a lei na mão falando o que podem fazer. Mas e se aquele usuário, aquele cidadão, diz, eu tenho condições, eu não quero ir e tal. Onde entra a lei aí? Porque ele também tem o direito à liberdade, não tem? Claro, tem todo o direito à liberdade. Infelizmente, esse direito vai ser violado e infelizmente, com o aval do judiciário. O que você indica para um usuário quando ele for ser capturado? Procure a defensoria pública. Se der tempo de chamar a defensoria. Exato. Cadê a educação? Cadê o esporte? A moradia? O trabalho? A saúde, de fato? Não é a justiça que tem que ter nada. Interna aqui e ele vai para onde? É para onde ele vai? É para o cadeião de pinheiros? A gente também precisa se preocupar se essas populações que estão sendo utilizadas como argumento, se o problema delas é de fato o crack, ou se não é um problema muito mais amplo. Ou seja, se aquela pessoa não está com fome, se aquela pessoa não tem trabalho, se ela não tem educação, não tem moradia, não tem saúde, o crack é realmente esse o problema. Fazer essa pessoa parar de usar drogas vai resolver a vida dela? A nossa opinião não, né?